As relações de trabalho estão mudando aceleradamente no Brasil e no mundo. Este foi o tema de uma palestra da Escola de Gestão e Negócios. Dezenas de alunos do curso de administração poderão aproveitar a palestra sobre gestão no mundo de trabalho e experiência. Os olhares atentos estavam direcionados para o Jair Cecílio, que é diretor-presidente de um grupo de concessionárias. A experiência, ela movimenta e norteia como as pessoas que estão começando hoje no mercado de trabalho a evitar erros, inconsistências. Para a coordenadora do curso de administração, a atividade representa crescimento para os alunos em meio a um mercado de trabalho cada vez mais complicado. O mercado é muito competitivo. Quanto mais a gente adquire de informação, de experiência, isso sempre vai agregar ao nosso desempenho aí no mercado, fazer com que a gente tenha um diferencial competitivo. A atividade acontece dentro da disciplina da professora Tereza Cristina, que já realiza eventos como esse há anos. A universidade, ela não se faz dentro dos seus muros. Já existiram pessoas que passaram por aqui como empresários, hoje de sucesso. O Jair Cecílio Júnior é um deles, diretor hoje do grupo SICAL. Então, trazê-lo para a universidade para que ele conte essa história dele para os alunos, eu acho que é extremamente inspirador. Atividades que, para a Graciele, são importantes para uma boa formação. Eu acredito que o mercado quer alguém que faça o diferencial, então o currículo tem que ser cada vez melhor, mais avançado. Quanto mais aprendizado, melhor para o aluno. E para os futuros profissionais, fica a dica para se construir uma carreira de sucesso. Uma carreira longa, uma carreira consistente, é construída com diversas características, sejam elas técnicas, comportamentais e sociais, que precisam ser desenvolvidas por esses jovens ao longo do tempo. Então, desde a resiliência, que é algo hoje bastante comentado no mercado de trabalho, mas até mesmo técnicas de escrita, de linguagem, técnicas comportamentais, elas precisam ser muito trabalhadas para que você, ao longo do tempo, realmente possa ser um profissional de sucesso. Obrigado.